Bom galerinha, Roosevelt Eu posso ter presente na área Vamos que vamos Continuando aí as aventuras Dele, Hank Esse cosplay top que eu fiz Baseado no desenho Caverna do Dragão É isso aí galerinha, chegamos no mais outro boss Com o Hank, vamos tentar matar O Yorimi O gigante com Essa flecha de raio Vambora galera, vamos que vamos Vamos ver o que vai dar Vamos partir E fui Hi-ya Droga, tá errando Caraca, não pegou O negócio ali do bicho Toma Ai ai a cama E foi, galera Deu um pouquinho de trabalho Porque ele ficou muito em cima de mim Mas foi Mais uma vitória De Hank Nesse belo cosplay Caverna do Dragão Galera, é homenagem a esse belo desenho Caverna do Dragão E vamos partir pro próximo Vamos pro próximo, galera E no próximo a gente volta com mais Um pouquinho das aventuras de Hank Beleza, galerinha Não esqueçam de deixar aquela chinelada No joinha, hein Se inscreva, galerinha E fui